Alô amigos, que bom, maravilha ter você aqui junto comigo, relembrando os sucessos do passado. Eu trago Raimundo Fagner cantando Romance no Deserto, do ano de 1987. Você pode ouvir a música completa no meu canal do YouTube, Comunicador Clóvis Borges. Obrigado, sempre obrigado. Já vou-me embora, agora ninguém vai pegar a gente. Dei minha viola num pedaço de pano, um escondirejo e um aguardente. Mas um dia eu arranjo outra viola, e na viagem vou cantar pra Madalena. Não chore, não querida, decide certo, vinda. Tudo aconteceu e eu nem me lembro. Me abraça, minha vida, me leva em teu cavalo. E logo no paraíso chegaremos. Vejo cidades, fantasmas e ruínas. A noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando, minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe, onde tudo é verdejante Não chore, não querida, esse deserto, vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida, me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou deliro Depressa, pega a arma, Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Ai, não chore, não querida Decide certo, vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida, me leva em teu cavalo Me abraça, minha vida, me leva em teu cavalo E logo no paraíso desaremos Não chore, não querida Decide certo, vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida, me leva em teu cavalo E logo no paraíso desaremos Poderemos estar mortos noutra cena